E aí pegamos aqui o ticket pra pra subir lá no morro do morro da igreja Pô, altas paisagens. Show de bola. O que que deu, pô? O que que deu? Eita, lasqueira. Agora ficou bom, hein? Traga de chão. Tudo como nós gosta. Caralho, mano. Desse jeito não vão chegar nunca. Mas é assim, ó. Quem gosta de andar a estrada de chão com moto custom Tem que sacar que assim, é uma viagem de paciência, né? Tá piorando essas aventuras em estrada de chão, hein? Andando a quarenta por hora. Uma hora ainda. O que tu quer? Primeiro posto de gasolina é bom parar. O posto de gasolina é só lá em Urubici. Não, ali em São José dos Ausentes deve ter, mas é sua mãe agora. Mas não, ela tá na reserva já? Não, vai pegar daqui a pouco. Meu colega ali atrás tá com medo, né? Ele tá com uma... 125. Foi o único de nós três que ainda não colocou gasolina. Eu e o Felipe já abastecemos... Eu já abasteci duas vezes. O Felipe abasteceu uma. É... A dele é uma 300, né? 325, eu acho. Enxerga, né? 600. E o André não abasteceu nenhuma ainda. Só que a moto dele já tá quase chegando na reserva. E daqui até São José dos Ausentes eu acho que dá ainda uns... Olha, uns 70km. Olha que top, cara, esse lugar. Olha só. Pô, massa demais. Muito bonito. Olha o cachorro doido. Olha lá. Olha ali, ó. Toca da onça. Vamos pra Toca da onça então. Aí, ó. Chegamos aqui no... Toca... 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 Toca da onça aqui. Eco monta, hein? Aqui, ó. Chegamos aqui. Ainda claro. Agora a gente tá tentando montar a barraca ali, ó. O Felipe tá montando a barraca ali. Tamo há uma hora e meia já andando nessa trilha aqui. Tá louco. Tô morrendo de cansaço, cara. Uma hora e meia de trilha. Pensa. Caiu a mala. Meu, caiu tudo aqui. Mais um trechinho bom aqui, ó. Meu Deus, cara. Nossa, essa estrada pediu pra ser ruim. Meu Deus do céu, né? Tá pingando água ali, né? Acho que é só água, né? Soltou o parafuso ali, ó. Ah, atolou na pedra ali. Vamos voltar com ela, ó. Tá muito lisa essa pedra aí, né? Sobe pelo areão ali, ó. Mais um matapurro. O que que deu? O que que deu? Machucou, não? E aí, tudo bem? O André se assustou com o cara vindo ali. Só via ele caindo com a moto assim, ó. Como é que dizem, né? Ninguém comprou um terreno, a gente sem quem comprou um terreno ali, ó. Que merda. Veio numa estrada de chão. Veio, 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 veio. Numa pauleira. Quinze quilômetros, né? No final ali, né? Depois que a gente saiu lá daquela estradinha do cânion. Meu, que sofrência. Agora nós vamos tocar pra onde, Felipe? Vamos lá pra Serra da Rocinha. Serra da Rocinha. Vamos lá, então. Toca a ficha. Um trechinho bem ruim. A alegria dura pouco. Porra, olha isso aí, cara. Olha isso aí, meu. Porra, acho. Ixi, o que que deu, hein? Tchau, tchau, tchau.